Acredito realmente que seja o momento de nos perguntarmos se não deveríamos propor aqui no Brasil o mesmo projeto dos Estados Unidos, especialmente com relação aos cortes dos impostos trabalhistas, que hoje representam um custo elevado para o trabalhador brasileiro. A equipe econômica do governo da Presidenta Dilma tem a faca e o queijo na mão. Eles podem dar à Presidenta a certeza de que o Brasil tem saúde econômica o suficiente para reduzir os encargos trabalhistas sem causar perdas de direitos trabalhistas. A equipe econômica da Presidenta Dilma sabe que o Brasil não perdeu um centavo em arrecadação com as medidas tomadas pelo Presidente Lula em 2008, quando reduziu o IPI dos automóveis. Reduzir os encargos trabalhistas aqui no Brasil teria o mesmo efeito que o Presidente Obama quer nos Estados Unidos, aumentar a oferta de empregos, gerar investimentos, gerar produção, gerar trabalho e gerar desenvolvimento. E o momento para que uma medida como essa é mais do que oportuno em função da necessidade da aprovação da Emenda 29. Precisamos de mais recursos para a saúde, mas não precisamos de mais imposto. Nós temos que diminuir algum imposto da nossa carga tributária existente, transferir esse imposto para a saúde diretamente. Não criarmos mais o imposto, onerando ainda mais os brasileiros. Nossa economia tem saúde financeira para resistir à redução da carga tributária. Com menos impostos, mais gente será contratada formalmente. A indústria e o comércio interno serão aquecidos e, consequentemente, a arrecadação do governo será maior. Com isso, o Brasil ganhará o estímulo necessário para gerar recursos que precisamos para o setor da saúde, assim como também para nos destacarmos como nação industrializada. Ou seja, o objetivo e o interesse que os Estados Unidos têm, Sr. Presidente, é o mesmo que nós temos também. Nós queremos diminuir o custo do Brasil, fazer com que o nosso produto industrializado no Brasil possa ser competitivo na Coreia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, para que nós possamos também vender produtos nossos brasileiros nesses países, mas produtos já industrializados, produtos fabricados aqui no Brasil. Nós hoje somos importadores.